. 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 A área pertencente à Marinha havia sido cedida ao Governo do Estado para a instalação de um parque. A encomenda feita por Paulo era a elaboração de um projeto de um parque onde seria construído um restaurante à beira do rio e, para tal, deveria proceder à complementação do aterro até alcançar a linha d'água. Na primeira visita à área, verifiquei que o terreno, sujeito às enchentes e vazantes, características das áreas de Várdia, havia sido aterrado com a construção de um muro de contenção e havia se transformado em uma vasta área coberta por extenso camisão. A pequena faixa de Várdia, ainda restante, achava-se totalmente coberta por amingas. Diante dessa situação, declarei peripetariamente que não se poderia aterrar a Várdia. Estaríamos destruindo um dos últimos redutos dessa vegetação autóctona em áreas urbanas da região norte do Brasil. O tema do parque passou a ser a vegetação das diferentes regiões das flores do Pará e, em vez do bloqueio do rio, as águas penetraram o parque. Isso visualmente. Na verdade, as águas que estão dentro do parque não são do rio porque seriam poluídas. Então, elas são realmente da cidade, mas a impressão que se tem é que o rio nem entrou na Várdia. Criando um sistema de fontes, cascatas, pequenos corros de um grande lado. O restaurante foi construído em terra firme e o acesso ao beltedere com vista para o rio e para o perfil das torres da cidade é feito por uma extensa passarela elevada sobre a vasta extensão das amingas que conseguiram serem salvas e alcançar o seu porte natural, chegando até 3 metros de altura com as folhas de mais de 1 metro de movimento. Quando eu falei para o Paulo, não pode, essas amigas aqui, elas são pequenas aqui, elas vão crescer, elas vão ficar assim, 3 metros de altura. Depois nós tiramos as fotografias dele na frente das amigas.